No Cine Família, você está pronto para muita ação com esses malucos? Não me sacaneia não, Eli. Eu te dou uma sobra, eu esfolo o teu couro, é jérica. Eles estão... É um bar de mafiosos, estamos disfarçados. Em Hong Kong, para merecidas férias. Mas a alegria de policial dura pouco. Eu pego ali, você pega aqui? Jackie Chan. Você grita o tempo inteiro. Three Stuckers. Se eles vão detonar a máfia chinesa. Ih, foi mal. Carter, vocês são todos iguais, cuidado. A diversão está garantida. Não stop dirigindo, vamos. To the four stars. Não stop dirigindo, vamos. To the four stars. Oh, come on, guys. Come on. A Hora do Rush 2, no Cine Família, neste sábado, 10h30 da noite. No SBT. No SBT.